A deputada Flora Isabel, do Partido dos Trabalhadores, requisitou a realização de audiência pública para debater o processo de privatização da Eletrobras Piauí. Os deputados Gustavo Neiva, do PSB, e Mar de Menezes, do PSDB, repercutiram a interdição da maternidade dona Evangelina Rosa. O tucano cobrou ações mais efetivas da Comissão de Saúde do Parlamento Estadual. Foram divulgados os nomes das 30 personalidades indicadas por deputados para receberem a medalha do mérito legislativo governador Alberto Silva, em sessão solene, no próximo dia 28.